Oi pessoal do YouTube, aqui é a Michelle, menina atrevida e eu vim hoje mostrar essa hard fry que eu acabei de comprar e vou fazer o teste tudo pra vocês, olha. Gente, eu acabei de abrir ela e ela é enorme, maravilhosa e a gente vai tirar tudinho ela juntinho. Ai gente, quero tirar isso com vocês. Air fry britânia, olha aí a marca que eu comprei. Ela é linda, maravilhosa, enorme gente, enorme, grandíssima. Teste nela, ela é da marca britânia, minha air fry e eu vou fazer o teste e vou mostrar pra vocês cada item que eu vou assar. Bom, eu trouxe, comprei pão de queijo, franguinho e batata frita pra testar nela, pra gente ver como é que vai ser, tá? Então, vamos ficar no aguarde e aí depois a gente fala como é que foi. Forrei aqui a minha air fry britânia, tá? Forrei ela com papel alumínio e eu escolhi carne e franguinho, tá? Eu vou colocar meio a meio, um pouco de carne e um pouco de franguinho, já tá tudo temperadinho e eu vou fazer o teste agora. Isso aí, pessoal, olha só. Eu escolhi carne e franguinho, eu vou fazer os dois juntos, tá? Vamos lá. Prontinho. Gente, eu vou colocar aqui, olha, a parte de cima é o tempo. Eu vou colocar 22 minutos, que é o que manda carne e frango. E a temperatura, eu vou colocar, temperatura que manda tão bem, que é 160 graus. Isso aí, coloquei 160 graus a temperatura e 20 minutos. Aí, vou estar aguardando e volto pra mostrar pra vocês. E aí, galera, esse é o resultado. Olha que beleza. Tá, gente? Ainda vai ter mais uns minutinhos. E é isso. Ela desligou, deu sinal, tá? Tá assim, olha, a gente tá na energia, tudo direitinho. Ela desligou sozinha. Fezinho. Foi esse ponto aí, gente. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.